Oi pessoal, começando aqui mais um vídeo. Seja bem-vindo ao nosso Orquidário, Orquidário Roney. Esse vídeo aqui é bem especial para você que gosta de sapatinho. Eu vou mostrar aqui vários tipos diferentes, valores diferentes, tá? E você que gosta desse tipo de vídeo e desse tipo de orquídea, com certeza você vai gostar muito. Estou dando aqui uma visão geral para vocês e já já eu vou mostrar um por um com mais detalhes, tá? Continuando aqui o vídeo, olha só a beleza dessa flor, pessoal. Esse aqui é aquele tipo de sapatinho daquela folha, ó, como vocês podem ver. Aquela folha mais escura, aquela folha pintada. Olha só o tamanho da planta. A planta em um bom tamanho. Até coloquei ali os valores, né, ali na etiquetazinha para não esquecer. Tá por R$90, tá? Hoje a gente vai oferecer aí para você que gosta de sapatinho, por um preço abaixo, tá? A gente sempre vendeu esse tipo de sapatinho bem mais do que R$90. A gente baixou, baixamos os preços, tá? Para que você que gosta de sapatinho possa estar aí adquirindo o seu. Vou continuar aqui com mais um. Continuando com mais um aqui, ó. Deixa eu mostrar mais perto aqui a beleza da planta e das folhas, tá? Essa planta aqui, ela está cheia de broto, tá, pessoal? E também é aquele tipo de folha mais escura, pintada, tá? A gente sempre fala, né, a gente avisa e dá aquela explicação que quando florir, a gente não sabe exatamente qual a variação que vai dar na cor da flor do sapatinho, tá? Só que provavelmente é aquele tipo mais escuro, tá certo? Tá no valor de R$90 também. E também, continuando, olha só o leque desse sapatinho aqui, dessa planta, pessoal. Também é mais um exemplo aqui, mais um modelo que nós temos com essa folha aqui mais escura, pintada, tá? A própria folha da planta é muito bonita, tá? E ali, né, não preciso nem explicar, mas só mostrar aqui mais perto. Já tem ali o botão, tá? Provavelmente, pela cor do botão, vai ser aquela flor bem escura, pra você que gosta daquela flor mais escura, tá? E aí, assim, uma visão geral aqui dessa planta, do sapatinho. Você que gosta de falar Pafiopedilum, tá? Fique à vontade. Eu me acostumei a falar sapatinho, mas é aqui mais um exemplo de Pafiopedilum, pra você que gosta desse tipo de orquídea, tá? Continuando com essa seleção que fizemos aqui pra vocês de plantas nessa folhagem aqui, ó, né? De sapatinhos nessa... com essa folhagem aqui bem pintada. Essa planta aqui também tá no valor de R$90,00, pessoal. Vou aproximar aqui pra vocês verem o botão. Eu acredito que vai dar pra perceber, né, ó? O botão tá saindo dessa planta, tá? Vou repetir só mais uma vez. Também no valor de R$90,00. E aí, né, falar aquilo que vocês já sabem, né? Mas pra tirar dúvida. A gente não sabe a variação que vai dar quando abrir a flor. Não sabemos afirmar exatamente a cor que vai ser. Mas aqui pelo botão já dá pra você ter uma ideia, tá? Mais uma lindeza aí pra vocês com essa folha bem pintada. Vamos continuar. Olha só isso. Dei uma aproximada aqui. Essa beleza toda é do botão, tá? Olha só as folhas. Esse daqui, pessoal, é aquele tipo com a folha mais lisa, tá? Vou aproximar aqui minha mão, ó. Aquele tipo mais... A folha mais lisa. Agora uma visão geral aqui da planta. Tá no valor de R$80,00. Tem até ali a etiquetazinha com o valor, tá? R$80,00 aí. Essa planta super saudável da folha. Aquele tipo de folha mais lisa. E provavelmente aí, ó, vai sair uma flor. Acredito que aquela mais verde, né? E tem uns detalhes brancos também, ó. Vai sair uma coisa muito bonita, tá? R$80,00. Essa daqui também, pessoal. É do mesmo tipo da planta anterior. Só que essa planta aqui, ela é um pouco mais alta. Também tem a folha lisa. E aqui, ó, só pra aproximar pra vocês verem o botão. O mesmo tipo daquela cor daquele anterior, tá? Deixa eu ver aqui se vai focar a câmera. Tô tentando dar uma focada, não tô conseguindo. Agora deu um pouco, ó. Provavelmente, né? Aquela cor de flor mais esverdeada com aqueles detalhes em branco, tá? Uma visão geral aí da planta pra você. Deixa eu focar aqui de novo. R$80,00, tá bom? R$80,00 também. Essa planta aqui, ó. Olha só o tamanho. É a folha também lisa. E eu comecei o vídeo filmando a flor dessa planta aqui, tá? Então agora eu tô mostrando ela mais uma vez, com mais detalhes. E com uma visão geral. Ela também tá no valor de R$90,00. Então você que quer adquirir mais sapatinhos, né? Você que gosta de colecionar. Você que é fã desse tipo de orquídea. Adquira conosco. Enviamos para todo o Brasil. Eu vou deixar aqui na tela do vídeo. Você vai ver o nosso WhatsApp. Nós enviamos pra todo o Brasil por transportadora, tá? Fazemos um envio aí bem seguro. As plantas chegam muito bem até você, tá certo? Vou continuar aqui com o vídeo. Continuando. Olha só, pessoal. Planta também da folha. Aquele tipo de sapatinho da folha lisa. O valorzinho tá ali, ó. R$90,00. E vou aproximar aqui do botão, tá? Todas as plantas que eu tô mostrando pra vocês. Dos sapatinhos que nós temos. Ou estão com botão. Ou estão subindo botão. Ou estão com broto novo, tá? Mas todas elas você vai ter uma floração aí em breve. Tá certo? A visão geral aí de novo da planta, tá? Consegui focar agora. R$90,00 também. Pessoal, olha só essa daqui que separamos... Esse Paphilpedilum que separamos também pra vocês, tá? Olha só o tamanho do vaso, tá? Olha que saudável que tá a planta. Esse Paphilpedilum, pessoal. Eu vou deixar aqui a foto da flor. Vai aparecer na tela aí do vídeo pra vocês. Esse Paphilpedilum, ele tá no valor de R$400,00, tá? Que é o valor desse tipo de planta, desse tipo de Paphilpedilum. Se você pagar no Pix, a gente faz até por R$350,00. Esse Paphilpedilum, tá certo? Então, aí, ó. Uma visão geral pra vocês. Vou aproximar aqui também pra vocês verem melhor. Dá mais uma afastada aqui pra vocês verem, ó. E vamos continuar com o vídeo que ainda tem mais. Pessoal, eu deixei aqui por último, tá? A última planta, né, de Paphilpedilum pra mostrar pra vocês. Eu deixei por último essa... A gente nem sabe que palavra que fala, né? Essa maravilha aqui, ó, pra vocês. Esse Paphilpedilum exótico. Eu acredito que muitos de vocês provavelmente já viram o vídeo, né? Um vídeo que nós colocamos na página do Face, no YouTube, no Instagram. Só que aqui eu tô mostrando, mais uma vez, né, fazendo outro vídeo desse tipo de planta aqui de Paphilpedilum. Pessoal, como eu falei, é uma planta exótica. E nós temos ela aqui com flor, que é essa que eu tô mostrando aqui pra vocês, né? Tem até ali umas que estão abrindo ainda, ó. E também, virando um pouquinho aqui pro lado, a planta sem flor, tá? Vou afastar aqui um pouco pra vocês terem uma visão geral. Tanto a planta com flor e a planta sem flor é o mesmo tipo de sapatinho, tá? Só que aí agora vocês prestem atenção aqui no detalhe que eu vou falar. A planta sem flor, que é exatamente essa aqui que eu tô focando, ela tá no valor de R$600, tá? Olha só a beleza da planta. E essa daqui com flor, que é o mesmo tipo dessa sem flor, tá no valor de R$800. A gente vendeu, pessoal, pra quem não sabe, a gente vendeu muitas plantas desse Paphilpedilum aqui. A gente vendeu. Vendemos pra vários lugares do Brasil. Então, nós temos ainda algumas unidades disponíveis aqui no Orquidário Rhone. Então, você que quiser adquirir esse tipo aqui de Paphilpedilum, ó, vou dar mais uma focada aqui bem próximo. Deixa eu tentar aqui focar. Você que quer adquirir esse tipo de Paphilpedilum, esse é o Sanderiano com Filipenses, tá? É o nome desse Paphilpedilum. Então, é só chamar no WhatsApp, no número que vai aparecer pra você aí na tela, que você vai tá adquirindo. E referente ao valor, por ser um valor mais alto, mas a gente consegue, tá? Vender pra vocês no cartão de crédito, até os clientes à distância, a gente manda o link do Mercado Pago e você pode tá parcelando em quantas vezes você quiser, tá? Então, eu termino aqui, eu encerro por aqui esse vídeo rápido que eu fiz com os sapatinhos. Vou até mostrar mais alguns ali, ó, que vocês já viram anteriormente, né? Então, eu encerro por aqui esse pequeno vídeo dos sapatinhos. E você que tem interesse pode tá entrando em contato.